Nessa aula, nós falaremos sobre uma importante antropóloga britânica, a Mary Douglas. A Mary Douglas, o nome dela de nascimento é Margaret Mary Too, mas como ela se casou com um homem chamado James Douglas, então o sobrenome Douglas é dela de casada, adotou do marido. Ela estudou em Oxford, ela conheceu e estudou com o famoso antropólogo Evans Pritchard. Do ponto de vista intelectual, ela foi muito influenciada pelas leituras do Durkheim, da Escola Funcionalista, e das leituras do Durkheim, ela se interessou especialmente pelo livro Formas Elementares da Vida Religiosa, lá pelos conceitos de sagrado e profano. A última parte da vida dela, ela se dedicou, ela fez parceria com um economista para tentar cruzar a antropologia com a economia e entender o fenômeno do consumo. Então, criar uma nova área para a antropologia chamada Antropologia do Consumo. Mas mesmo ela tendo dedicado os últimos anos da vida dela a abrir esse novo campo na antropologia, e que ela é a referência nessa área, ela é mais conhecida no mundo da antropologia por causa de um livro que ela escreveu antes dela pender para essa antropologia do consumo, chamado Pureza e Perigo. Então, é a obra-prima pela qual ela é mais lembrada. E, nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre um capítulo desse livro. Nesse livro, Pureza e Perigo, de um lado você tem a pureza, e da outra você tem a impureza, ou o sujo, ou o contaminado, ou o poluído. Então, funciona numa lógica dicotômica, assim como o sagrado e profano, aí também tem essa dicotomia, pureza e impureza. E, para ela, a sujeira, a imundícia, a impureza, a contaminação, são aspectos importantes de uma sociedade. Você, talvez, pode iniciar uma pesquisa sobre uma sociedade e entender muito sobre essa sociedade, iniciando a sua pesquisa, pesquisando o que essa sociedade considera algo como sujo, impuro, contaminado. E, quando a gente fala em sujeira, a gente não está falando necessariamente de sujeira física, do ponto de vista higiênico ou sanitário, mas a sujeira do ponto de vista simbólico. Logo, logo eu explico o que é essa sujeira do ponto de vista simbólico. O que é uma das frases que ajuda a gente a entender essa lógica dela é a ideia de que, onde há sujeira, há um sistema, um sistema social, um sistema cultural operando. Por quê? Porque, para que alguma coisa seja considerada sujo ou impuro, ele deve ter também o seu outro lado, que é algo que deve ser considerado limpo ou puro. E, para que tenha esse par puro e impuro, também você pressupõe que nessas sociedades vai ter rituais de limpeza, ou rituais de purificação. E, também, premiação para quem se mantém puro, e punição ou sanção para aqueles que, entre aspas, se sujam simbolicamente, ou se tornam impuros ou contaminados. E as noções de impureza, assim como também de pureza, elas mudam de sociedade para sociedade. Ou seja, essa impureza simbólica é determinada culturalmente. E, aqui, nesse slide, eu coloco um pouco, alguns exemplos ligados a essa lógica da sujeira, da impureza simbólica ou da purificação. Em cima tem uma moça com uma letra A, que ela tem que carregar, que era uma punição que se dava na América, nos Estados Unidos coloniais, na época quando os Estados Unidos ainda eram colônia. Então, as mulheres que praticavam sexo antes do casamento, ou com homens casados, daí eram consideradas adúlteras, daí tinham que carregar em público sempre a letra A pendurada, como um colar para ser marcada como suja, como impura. Ali na outra figura tem uma mulher sendo queimada como bruxa, que é um ritual de purificação. Então, as mulheres que cometiam bruxaria, elas se contaminavam com essa coisa demoníaca. A bruxaria era considerada como algo do demônio. Então, elas haviam se contaminado com essa sujeira demoníaca. Sua alma foi contaminada, poluída, degradada, ou outro verbo. E a forma de limpar a alma dessa pessoa seria ela pelo ritual de ser queimada viva. Então, ela ia para a fogueira e ia queimada, e assim a alma dela poderia tentar ser purificada e ser salva de alguma forma. Assim, também, ali tem uma plantinha de arruda, que na cultura popular brasileira, a arruda ajudaria a limpar a pessoa dos mal-olhados, das más energias, etc., etc., que também é um ritual simbólico de purificação. Então, quando a gente fala em sujeira simbólica, a gente está falando nesse aspecto, como mais ou menos dá para perceber nesses exemplos. Como eu havia dito, o livro mais famoso da Mary Douglas é esse livro chamado Pureza e Perigo, e o capítulo do livro, tem um livro que tem vários capítulos, que é o que mais chama a atenção, é quando ela vai analisar o livro de Levítico, do Velho Testamento da Bíblia. Ela vai tentar ali decifrar o simbolismo oculto no livro de Levítico. Então, aqui eu tenho algumas passagens, algumas citações. Levítico 11, 2, 3. Os animais que podem servir para alimentação são os que têm o casco ofendido e que ruminam. Levítico, capítulo 11, versículo 9, 10. E quanto aos peixes, poderão comer os que têm barbatanas e escamas, sejam pescado no mar ou em rios, mas todos os outros são proibidos. Em Levítico 11, 13. No que concerne as árvores, são as seguintes que não devem comer. A águia, o abutre, o falcão, o corvo, a coruja, a gralha, o gavião e o morcego. Lembrando que pela taxonomia biológica, o morcego é um mamífero. Levítico 11, 20. Nenhum inseto que voa e que tenha quatro patas deverão comer, pois é considerado impuro. Então, aqui tem algumas das proibições. Lembrando que abominação, para alguns tradutores do hebraico, significaria mesmo que sujo. O que a Mary Douglas vai dizer é que o que traz implícito as proibições é que o mundo criado por Deus é tripartido. É um mundo que tem o céu, a água e a terra. E a cada uma dessa tripartição do mundo corresponde um animal puro ou perfeito. Então, um animal puro que habita os ares ou os céus, um tipo, quase um tipo ideal weberiano de animal puro que habita as águas e um outro tipo de animal puro, que representa a pureza, que habita a terra. Então, entre esse tipo puro, esse tipo ideal puro de animal que habita os céus, o ar, seriam as aves que têm penas, que voam e que não se alimentam de carne ou carniça. Entre aqueles que habitam as águas, aqueles que nadam, nadam assim, digamos, no meio da água, não são aqueles que se rastejam pelo fundo dos lagos, como os peixes sem escama. Aqueles que nadam têm escamas e barbatanas. E na terra, aqueles que não rastejam, aqueles que andam, né, com uma certa distância dos seus ventres do solo, né, que têm pernas compridas o suficiente para não estar com o ventre tão próximo ao solo. Aqueles que ruminam e que têm a pata fendida. Então, né, esses animais que se enquadram nesse tipo ideal, nesse tipo puro, mais próximo do ideal de pureza, esses são permitidos, né, a alimentação, que as pessoas, que os seres humanos se alimentem deles. Mas quando eles se afastam desse tipo puro, desse tipo ideal, né, então é proibido o consumo deles. Aqui eu trago dois comentaristas da obra da Mary Douglas, né, comentando justamente esse capítulo. Mary Douglas sugere que deve haver um antagonismo implícito entre santidade e abominação. Por sua vez, os animais levíticos são distribuídos entre terra, céu e água, sendo abominado como impuros todos aqueles que não correspondem aos requisitos de sua classe. As restrições dietéticas funcionam, portanto, como signos que, a todo momento, inspiram sobre a pureza e a perfeição de Deus. Os preceitos positivos e negativos das regras dietéticas são maneiras eficazes de sustentar a unidade da experiência social que a noção do sagrado invoca, trazem a prosperidade aos obedientes e o perigo aos transgressores. Então, é a ideia, né, de tudo aquilo que não simboliza a pureza representa um perigo real ou simbólico. Tem um comentário que a Mary Douglas faz, né, nesse capítulo, que é que se os hebreus antigos conhecessem o pinguim, né, óbvio, pinguim é uma... eles não conheciam o pinguim, porque o pinguim é um animal típico da Antártica, né, região desconhecida por eles. Mas que se os antigos hebreus conhecessem o pinguim, o pinguim também apareceria em Levítico como proibido, porque o pinguim seria imperfeito, ele não corresponde, né, ao tipo perfeito daquele que habita os céus. Ele é uma ave, mas ele não voa, né, ele nada, né, o pinguim ele não voa nada. Então, seria um animal que não tá próximo do seu ideal, né. A ideia é que não é só não ser puro, né, a falta de pureza, ela também pode ser contaminante. E até mesmo outros rituais importantes, como sacrifício, eles devem ser feitos com animais puros, né. Então, nessa região ali, entre esses povos dessa cultura, né, mesmo em momentos pré-monoteístas, quando tinha rituais e sacrifícios, tinham que ser feitos com animais que representavam essa pureza, né, porque simboliza divina. Você não vai sacrificar pra Deus ou pros deuses um urubu carnisseiro, né, que come carnice, carne podra, né, vai sacrificar um animal que representa essa pureza, essa perfeição. E, por fim, né, ainda já fora desse capítulo, mas entre os argumentos utilizados pela Mary Douglas nesse livro, é a ideia de que você tem essa pureza, né, e aquilo que não é puro representa o perigo, como a gente já comentou, mas existem vários, né, que não conseguem entrar nessas categorias puras. São os desajustados, os ambíguos, os híbridos, né, todos eles são considerados impuros ou contaminados. Então, toda cultura, ela coloca, ela produz essas categorias que são perfeitas, que aí no desenho representam como, tipo, é só uma representação simbólica, né, categoria 1 e 2 representando o puro, né, círculos, né. Embaixo eu coloco um retângulo amarelo, né, pra simbolizar que esse seria um desajuste, porque ele é amarelo, mas ele não tem o formato oval, então ele seria um desajustado. Ou um ambíguo, ou um híbrido, que tem um pouquinho de cada coisa. Então, nesse desenho aí, a categoria 1 e 2 representariam essas categorias puras, né, a pureza, e o retângulo amarelo e o outro ovinho bicolor representaria o desajustado, os ambíguos. E o desajustado, o ambíguo, o híbrido, o contaminado, ele é considerado, dentro daquela cultura, como algo nojento, algo repugnante, algo monstruoso, né. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina uma sociedade que tem como, entende como categorias puras, né, a categoria 1, homem, e a categoria 2, mulher. Se você tem algum outro elemento que não se enquadra perfeitamente nem na categoria de homem, né, categoria 1, ou na categoria 2, mulher. Pegamos, por exemplo, o caso de um travesti, né. Então, nessa cultura, aquele que não se enquadra nas categorias puras, né, essa sociedade, ela vai tender a rejeitar, né, isso que não vai ver como algo nojento, repugnante, uma aberração, né, algo abjeto, né. Ou, pegue aquilo, né, de uma cultura que mais causa, pegue algo na nossa cultura, por exemplo, o que mais causa nojo, né. Uma das coisas que mais causam nojo nas culturas ocidentais são os fluidos corporais, aquilo que sai, né, do corpo humano, as excreções humanas, né. Coisas escatológicas, como catarro, como uma feze em estado diarreico, né. Como é que isso se enquadraria na teoria da Mary Douglas? Ora, você tem a categoria 1, o líquido, no qual a água representaria, né, essa categoria do líquido, a pureza, né, a forma mais pura do líquido, o tipo ideal, né, do líquido seria a água. E numa categoria 2, você teria o sólido, sei lá, a pedra ou o metal como o tipo ideal puro do sólido, né. Já esses fluidos que saem do corpo humano, como o caso de uma feze diarreica, um vômito, um sangue, né, um sangue que coagula, né, ela não é nem plenamente líquido e nem plenamente sólido. Ela está no meio, está no meio do caminho entre o sólido e o líquido. Então, por isso, né, que representa, né, algo nojento, né, tende a ter uma maior probabilidade de a gente achar nojento essas coisas que não se enquadram perfeitamente nas categorias que a gente considera como pura ou ideal. Beleza? Então, aqui, de forma resumida, é essa a teoria da... uma das teorias mais... uma das contribuições mais famosas da Mary Douglas, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima, então.